Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meu nome é Ana Leitice, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é um espadeio, que nem vocês já devem ter visto aí no título. Eu vou tá me arrumando pra viagem, então esse vídeo vai ser um espadeio e arrume-se comigo, tá bom? Pra viagem. Eu acho que vou fazer umas 24 horas se arrumando pra viagem. Não sei, vai ser um vídeo espadeio e misturado com o arrume-se comigo, tá? Eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Bora deixar de falar e bora pro vídeo, né? E roda a linheta. Meninas, tá aqui. Eu já separei o que é que eu vou precisar pra me fazer esse espadeio. Então me arrume-se comigo, né? Vamos dizer assim, aqui é mais produto de higiene, por isso que eu falo espadeio, tá? Aqui pro cabelo, eu vou mostrar pro cabelo. Shampoo, vou usar esse aqui, que eu achei ele muito cheiroso. Essa máscara aqui, né? De cabelo, pra hidratar. Esse óleo de coco capilar, tá? Óleo capilar com coco. Esse óleo de rícina aqui, que eu vou usar junto com a hidratação, tá? Aí, eu vou usar também o secador, cabelo, pente, né? E chapinha. E vou finalizar o cabelo com esse óleo. Aqui pro corpo, eu vou usar essa espuma aqui, ó. Pra me depilar. Aqui tá o barbeador. Vou também usar perfume, creme de corpo, sabonete, né? Pra me tomar banho. Aqui, tem o desodorante. Pro rosto, eu vou usar esse sabonete, pré-maquiagem. Não sei se eu vou fazer maquiagem, mas eu vou usar ele. Tá aqui, eu vou usar com essa esponjinha aqui, que é a que eu tenho no momento. Eu pedi uma forever, mas não veio. Veio uma ring light facial no lugar. De selfie, na verdade. E aqui, esse creme pra finalizar. Esse aqui, eu vou usar depois do sabonete, né? Vou usar também essa argila aqui, ó. Com a máscara preta aqui. E aqui tá o pincel pra me aplicar a máscara. E é basicamente isso que eu vou usar pra esse espadeio. Então, meninas, se vocês estiverem escutando o barulho de fundo, é panela de pressão. E a gente já vai começar aqui com o nosso espadeio. Eu já coloquei aqui um biquíni, né? E aí eu vou começar pelo meu cabelo, tá? E depois a gente vai pro rosto. Começar a lavar meu cabelo com esse shampoo. Vou ligar aqui o chuveiro, né? Esse foi o único jeito que deu pra botar vocês. Shampoo aqui, ele é muito cheiroso. Não sei se vocês já viram. Ele é dois em um. Ele é shampoo e condicionador, tá? Aí eu vou estar usando ele porque ele é bem mais prático. Não sei se dá pra vocês verem, mas tinha também o da NL Gold, mas eu prefiro usar esse aqui. Meu cabelo, ele não tá sujo, muito sujo, tá? Porque eu fiz ele na sexta-feira. Hoje é segunda. Então, aí eu já tava precisando lavar, né? Que já tá ficando sujo e tudo mais. Era pra mim, eu ainda não comprei o que eu precisava pra tá lavando o cabelo, né? Depois de descolorido. Ele, depois de ter tingido, né? Eu ainda não comprei o shampoo certo e nem o matizador. Mas aí eu vou deixar pra mim comprar lá, porque é bem mais perto. Ou depois, quando eu vou comprar a minha passagem lá no shopping, eu comprei lá, né? O matizador e o shampoo e o condicionador que é pra mim usar. Mas por enquanto eu vou usar esse aqui mesmo. Enquanto o shampoo vai tá aqui no meu cabelo, né? A agenda aqui pra tirar a sujeira. Eu vou tá lavando o meu ovo. Pra adiantar. Vou botar aqui a minha esponjinha. Vou botar botando aqui o sabonete. Então, meninas, eu já tirei aqui o shampoo do meu cabelo. Já tirei também o sabonete do meu rosto. Agora, eu vou passar esse esfoliante aqui no meu rosto. Tá? Vou tá passando ele por todo o meu rosto. Aí eu vou deixar ele, enquanto depois eu vou tá passando a máscara, tá? Vou deixar ele agindo aqui. Aí depois eu volto a esfoliar o rosto de novo. Depois eu ter feito a primeira máscara pro cabelo, né? A hidratação. Mas, tudo bem. Já espalhei aqui tudo no meu corpo, no meu rosto e no meu pescoço. Aí eu agora, eu vou... Agora eu vou fazer a misturinha, né? Com a hidratação e o óleo de rícino. Pra eu passar logo no meu cabelo. Deixar agindo enquanto tá aqui o negócio no meu rosto. Vou tá botando aqui na tampa mesmo. Caiu um monte de máscara no chão. Enfim. Vou colocar uma tampinha de óleo de rícino. E vou deixar agindo no meu cabelo, tá? Ó, uma tampinha de óleo desse rícino aqui, ó. Vou misturar com a mão mesmo. Eu já vou passar aqui a máscara. Eu já tirei o esfoliante do meu rosto. Ficou bem macio, tá? Aí eu deixei aqui a máscara de cabelo. Aqui a hidratação no meu cabelo ainda continua aqui, tá? Aí eu vou passar. Aí precisa deixar uns 20 minutinhos. Aí eu vou passar o tempo que age aqui a máscara, a hidratação no meu cabelo, tá? Aí já enxuguei aqui que tinha molhado. O céu. Aí eu vou começar a aplicar aqui. Eu vou ficar olhando aqui para o espelho mesmo. Não é pincel próprio para isso, mas é o que temos. Então, vou passar aqui e volto já já aí com vocês. Essa espuma aqui, olha. Tem que sacudir, agitar ela antes, né? Deixa eu mostrar para vocês de perto. Eu acho muito legal essa espuma. Tá vendo? Esse tanto aqui é mais do que o suficiente para mim, tá? Vou espalhar aqui. Mais do que o suficiente, né? Meninas, agora eu vou passar esse sabonete aqui para o corpo, tá? Eu não defino meus braços, nem pernas. Eu ia fazer o meu bronze hoje. Já fazer banho de lua, clareamento. Só que a mulher demarcou de novo, já desde sexta-feira, que ela está remarcando. E eu vou botar meu tufinho também, né? Os cílios. Mas ela está remarcando e amanhã eu já vou viajar. Então, não dá mais tempo de eu fazer. Eu até falei para ela que não ia dar mais tempo para eu fazer. Talvez eu faça, tipo, eu só me enlore lá na mamãe e tal. Pelinhos já estão ficando pretos. Mas eu não gosto de depilar, tá? Nem minhas pernas, nem meus braços. Mas eu já passei aqui o sabonete do meu corpo, que nem vocês viram. E agora eu já vou estar tirando a máscara do meu cabelo, tá? A hidratação e também a máscara facial. Vou estar tirando. Não vou tirar ela de puxar, porque eu passei ela bem fininha. E também está dizendo lá na embalagem que é para me enxáguar. Então, hoje eu não vou puxar. O que eu fiz, eu puxei. Talvez esteja isso que tenha agredido com a minha pele. E já secou, então não vou deixar ficar os 20 minutos. Deixei ficar só os 10 minutos. Também eu estou com pressa para me sair, né? Eu vou almoçar e já vou ter que sair. Então, é isso. Meninas, eu já terminei aqui de tomar meu bonde. Eu já botei aqui a toalha aqui no meu cabelo. Dei uma esfregadinha atrás da orelha. Dei uma escovada no meu pé. Não vou depois mostrar para vocês, né? E lavei também onde vocês não podem vir, né? E já sabe onde é. Agora, para finalizar meu rosto, ele não fica muito sobrecarregado. Eu ia passar também o protetor solar. Só que eu acho assim que vai ficar muito sobrecarregado, sabe? Então, eu vou passar só o hidratante. Vou usar esse aqui, tá? Da Avon. E ele já tem frio de solar também. Então, já resolve aqui também uma parte do meu caso. Passar em pequena quantidade, né? Meu rosto já está limpo. Não precisa mais de muita coisa. Tem um gatinho meu aqui, querendo eu. Aí, eu vou passar aqui. Já é a finalização do meu rosto. Eu não vou passar maquiagem, tá? Meu rosto está tão limpinho para eu passar maquiagem. Então, eu não vou passar. Só passar o hidratante mesmo. E depois eu vou secar meu cabelo. Finalizar meu cabelo. Estou olhando para cá porque eu estou olhando o que eu estou fazendo aqui na... Estou olhando aqui. Não estou no fim do espelho. Olha o rabo do gato. Ah, relevem, relevem. Aqui é vida real. Já trago aqui do meu rosto. Já vou trazendo para o meu pescoço, tá? Falhei bem. Ficou bem sequinho. Está bem hidratado. Bem macio. Passar o desodorante. Espadei bem completão. Para atualizar, né? O outro que eu fiz, que não estava tão completo. Eu já passo também o perfume. E vou passar o creme de couro. Mostrar para vocês só passando aqui no meu braço, né? Por aqui. E aí eu já corto. Já estou indo lá no dentista. Nem deu para me filmar mais nada para vocês. Mas eu só prendi meu cabelo mesmo e penteei. E aí quando eu chegar aqui eu vou ter que ajeitar ele fazer a chapinha. Olha, meninas. Eu já falei aqui com a doutora. Aí eu estou ali indo fazer um raio-x para botar o aparelho que eu vou precisar. Aí aqui é o documento, né? Para eu poder ir fazer o raio-x. Aí eu estou indo lá agora. Alguns momentos depois. Então, meninas. Já está de noite. A gente já chegou em casa. E aí lá no dentista. Que nem eu mostrei para vocês. Não dei para mostrar muita coisa. Porque lá dentro não pode ficar, tipo, batendo foto. Não pode estar gravando. Então, não teve como eu gravar para vocês mostrar, né? O que eu estava fazendo. E aí, vocês estão vendo que eu estou falando meio estranho. Porque eu fiz a limpeza, né? Aí também fiz uma... Duas restaurações. E tive que colocar aparelho. Aí eu já aproveitei também que eu estava para lá, né? E fui lá no shopping. Já comprei logo a minha passagem, ó. Para me viajar amanhã. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma parte que eu possa mostrar. Ó, de Belém para Tucuruí, né? A linha de Belém para Tucuruí. Eu dei isso antes. Aí, ó. Foi R$87,00. Ficou por R$87,00 mesmo. Não teve o teste de taxa. E aí é aqui meu nome. E quando chegar lá. Se eu for pegar no terminal de São Braz, né? Que é o maior que tem aqui. Eu vou ter que pagar mais uma taxa de R$2,00 e pouco. Aí, como eu fui lá no shopping mesmo. Eu já aproveitei aqui para comprar mais um tênis para a Sofia. Que dá para ela usar. Tanto para sair como para ir para a escola. Mas eu pensei mais em, tipo, se voltar mais ao ano que vem. Que eu acredito que vai, né? Aí já dá para ir para a escola. Ele foi muito barato. Foi R$20,00. Estava na promoção lá. Número R$29,30. E aí, eu achei ele muito baratinho. Então, eu comprei. Aí, eu comprei também um presente para o meu sobrinho. Que vai estar fazendo aniversário lá, né? Um conjuntinho. Ó. É do... Chequeare. Chequeare. Ó. É um conjuntinho de camisa. Com esse tubarão. O shortzinho é normal mesmo. Tá vendo? Conjuntinho simples. Que dá para ele usar em casa mesmo. De seis anos que eu comprei. Foi só isso que eu comprei lá na avenida. Não comprei muita coisa. Que eu estava com o Diego também. E a gente já queria vir embora. E aí, a gente parou lá para comer ainda. Também umas coxinhas. E depois, a gente vai pedir uma pizza. E eu mostro para vocês. Tá bom? E lá na van, meninas. Não sei nem se deu para vocês escutarem o que eu estava falando. É que eu disse que eu não tinha dado o tempo de eu terminar para fazer a chapinha no meu cabelo. Só deu para me secar. Porque a gente teve que sair daqui já para ir para o dentista, né? Senão, deu tempo de fazer tudo. Porque a gente se adiantou e foi logo. Agora, se a gente ficasse enrolando aqui. E ainda fosse fazer cabelo. Se fosse fazer a chapinha. Não ia dar tempo. De fazer tudo que eu fiz, né? Então, eu decidi logo ir ajeitar meu dente. Para depois, chapinha, eu posso fazer agora. Ou posso fazer de manhã quando eu me acordar. E é isso aí. Aí, eu filmo para vocês. Eu acho que eu vou fazer de manhã. Porque agora já está escuro. Aí, não vai ficar bacana para eu mostrar para vocês eu fazendo, tá? Meninas, já chegou aqui a nossa pizza. Eu pedi de calabresa com bacon. Aí, veio também uma fanta, né? Uma fanta guaraná. Aí, veio ketchup, maionese. E assim, uma delícia. E borda recheada também. A borda é de... De... Como é que fala? Tatupiry. A gente vai comer aqui. Depois, provavelmente, eu acho que eu já vou dormir. Para amanhã acordar cedo. Para fazer o meu cabelo. Tem algum chelidão aqui. Sabe sim, um chelidão. Minha mãe vai ficar saudável, menininho. No dia seguinte. Do que vocêoplanja aqui na minha alimentação. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, eu terminei aqui de fazer a chapinha no meu cabelo Ó Eu deixei ele com as pontas lisas mesmo, né? Porque, tipo, eu quis mais pra alisar a raiz Que já tá caixando de novo Que eu não sei se eu faço alguma selagem só aqui na raiz Porque essa é a raiz que tá mais enrolada, né? Que eu tava usando o ativador Ou se eu deixo ele cacheado mesmo em vez em quando eu faço uma chapinha Porque, tipo, isso tá caixado aqui, aqui na raiz, aqui na frente Principalmente aqui atrás tá liso, aqui pra meio também E as pontas tão um pouco enroladas Mas aqui, ó, eu fiz a chapinha e tudo E aí, eu não sei se eu faço selagem ou se eu deixo meu cabelo voltar a ser cacheado, né? Porque eu gosto também do meu cabelo É como eu tô na dúvida, então até agora Eu não decidi se eu faço uma selagem na raiz ou não Tá? Mas aí eu passei aqui pra falar pra vocês que eu já terminei Fazer a chapinha Aí eu vou mostrar aqui pra vocês no fim do espelho como tá Olha, meninas, tá assim Aqui tá um pouco meio andulado porque eu tava tentando cachear Mas aí depois eu disse, não, vou deixar assim mesmo Não acertei também cachear Meu cabelo é muito grande Então ficou um pouco ruim pra cachear as pontas Só no salão, né? Que elas conseguem, que elas já estão tendo amônia Eu já tinha mais de segundos anos sem fazer chapinha no meu cabelo Então fica bem difícil Agora que meu cabelo tá muito grande Então fica mais demorado e mais difícil ainda E é isso aí, meninas Quando chegar na hora que formos me arrumar Eu volto aqui e gravo pra vocês, tá bom? Então, meus amores Eu tô passando aqui pra finalizar o vídeo, tá bom? Porque eu perdi a parte que eu tava mostrando pra vocês A roupa que eu ia usar Tudinho Mostrando como tinha ficado no meu corpo E finalizando o vídeo, né? Só que como eu filmei pelo celular do Diego E ele me mandou pelo WhatsApp Eu acho que eu apaguei sem querer Por tá lá na pasta do WhatsApp, né? Ou foi junto pro meu cartão de memória Que quando o Diego perdeu meu celular Os pessoal que acharam o celular Ficaram com o cartão de memória, né? Mas, enfim Que vocês vão ver no próximo vídeo Qual foi a roupa que eu escolhi pra me tá viajando, tá? E é isso aí, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou um pouquinho grande Mas me desculpe Porque eu quis gravar mesmo pra vocês Estudinho, tá bom? Passo a passo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Pra tá me ajudando a divulgar o vídeo, tá bom? De se inscrever aqui no canal Se você é novo ao Dumpo por aqui Sejam muito bem-vindos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau